Um atacante de velocidade, um meia criativo, um volante, um zagueiro e um lateral esquerdo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar quais os nomes pedidos por Thiago Nunes para reforçar o Corinthians de 2020, além de te falar a situação de cada um dos atletas pretendidos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a te passar as informações e nomes pedidos pelo Thiago Nunes, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá tem informações diárias sobre o mercado da bola, com transferências no Brasil e no exterior. Além disso, se você ativar as notificações do seu clube do coração, vai ser comunicado de tudo o que acontecer a partir do momento em que a notícia surgir. Para você participar, para você estar no OneFootball, basta pegar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você baixa o OneFootball, ele é absolutamente de graça e serve para qualquer celular. Bom, bora começar esse vídeo contando para você que o zagueiro e o volante pretendidos pelo Thiago Nunes são velhos conhecidos da torcida corintiana. O Pedro Henrique e o Camacho, que trabalhavam com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, serão reincorporados ao elenco na próxima temporada. E a partir daí, são duas posições menos preocupantes, menos emergenciais. O Manuel não fica para o ano que vem, o Manuel que está emprestado pelo Cruzeiro e ganha algo na casa dos R$ 500 mil mensais. Pois é, o Manuel ganha R$ 500 mil por mês. Será devolvido ao Cruzeiro e o Pedro Henrique chega para ocupar essa vaga. Nos últimos dias, especulou-se muito a possibilidade de o Rodolfo, zagueiro que pertence ao Flamengo. O contrato termina agora, no dia 31 de dezembro, de o Rodolfo ser contratado pelo Corinthians. De acordo com o que eu consegui apurar, essa informação não confere. O Corinthians entende que o Rodolfo é muito velho, muito caro e muito lento. Por isso, a reincorporação do Pedro Henrique acaba por resolver o problema na zaga. Em relação ao volante, o Camacho é um nome que agrada, pertence ao Corinthians, fez 15 jogos na atual temporada pelo Atlético. Só não jogou mais por causa de um problema com o doping. Mas será reincorporado ao timão e deve ter mais espaço no próximo ano. Se surgir alguma oportunidade de mercado para volante ou para zagueiro, o Corinthians vai estudar. O Elias foi oferecido recentemente. Elias, que já foi ídolo do Corinthians, está nos últimos meses de contrato com o Atlético Mineiro, mas não causou grande empolgação no técnico Thiago Nunes. Quero falar agora sobre laterais esquerdos. Para mim, os nomes mais interessantes dessa lista do Thiago Nunes. E é importante contar que o Danilo Avelar não caiu no gosto do Thiago Nunes. O Carlos, jovem revelado da base, ainda é considerado muito imaturo. Não está pronto para vestir a camisa do Corinthians. Por isso, a ideia alvinegra é trazer um lateral esquerdo de peso. E os nomes são bem interessantes. Jorge, que disputou a temporada de 2019 pelo Santos e pertence ao Mônaco. Dodô, que fez a temporada atual pelo Cruzeiro. Não foi bem no Cruzeiro, mas havia jogado muita bola pelo Santos. Na temporada passada, o Dodô pertence à Sampdoria, além do Caio Henrique, que jogou em 2019 pelo Fluminense, assim como os outros dois, emprestado. E ele pertence a um clube do exterior, o Atlético de Madrid. A contratação mais simples do ponto de vista financeiro é, de longe, a do Caio Henrique. Ele ganha menos do que o Jorge e do que o Dodô, e custaria menos para tirá-lo do Atlético de Madrid. A única definição é que o time espanhol não vai mais aceitar emprestá-lo. Já havia emprestado na temporada passada para o Paraná, e nessa temporada emprestou para o Fluminense. Com a curiosidade de que, além dos empréstimos terem sido gratuitos, o Atlético ainda ajudou com parte dos salários. Recentemente, o Deco, que é um empresário do Caio Henrique, foi chamado para uma reunião em Madrid, e foi comunicado de que o Atlético não aceita mais empréstimo gratuito, e não vai mais ajudar com o pagamento de salários. Essa mudança na postura do Atlético tem a ver com o fato de alguns clubes brasileiros já terem procurado os espanhóis recentemente para demonstrar interesse no Caio Henrique. Sobre a situação do Jorge, não fica para a próxima temporada no Santos. O Santos não tem algo entre 5 e 6 milhões de euros para tirá-lo do Mônaco. Essa é a pedida do clube francês. E o Jorge está à procura de emprego. Se o Corinthians conseguir convencer o Mônaco a liberá-lo por empréstimo, pode pintar alguma negociação. Se não, o Corinthians vai ter que colocar a mão no bolso para gastar esses 5 milhões de euros, mais ou menos. Vale lembrar que quando ele foi comprado do Flamengo, ele custou 8 milhões de euros. Para fechar, na lateral esquerda, queria falar também sobre o Dodô. Dodô pertence à Sampdoria. Havia sido emprestado para o Santos no ano passado, para o Cruzeiro nesse ano. Foi muito bem na temporada passada, não foi bem no Cruzeiro nesse ano. Certamente não fica na Raposa para o próximo ano. E a pedida da Sampdoria é algo na casa dos 3 milhões de euros. Jogador mais barato do que o Jorge, porém mais velho do que ele também. Quero falar sobre meias atacantes. Essa talvez seja a posição mais delicada, a mais carente na avaliação do Thiago Nunes, em relação ao elenco do Corinthians. É a prioridade encontrar um camisa 10. E o primeiro nome que ele pediu foi do Pete Martínez, o meia argentino que surgiu no River Plate, está desde o começo do ano no Atlanta United, que até aceita vendê-lo, mas gostaria de recuperar os 14 milhões de dólares investidos. Valor completamente fora da realidade, levando em consideração que ele já tem 26 anos de idade. O que o Corinthians tenta fazer? Convencer o Atlanta a emprestá-lo por uma temporada, ainda que seja com pagamento de algum valor. Thiago Nunes queria muito o Rafael Veiga, jogador que pertence ao Palmeiras, e o Palmeiras já avisou que, em hipótese alguma, negocia o Rafael Veiga com o rival, ou seja, com o Corinthians. A partir daí surgiu também o nome do Luan, meia atacante do Grêmio, tem só mais um ano de contrato no Rio Grande do Sul, e está completamente fora dos planos do Renato Gaúcho. Como é que o Corinthians pensa em convencer o Grêmio a liberar o Luan? Vai ser na base da troca, oferecendo um, dois ou três jogadores. Recentemente especulou-se que o Grêmio gostaria de envolver o Cássio nessa troca. Cássio indo para o Rio Grande do Sul, e o Luan indo para o Corinthians. Desse jeito, não há a menor possibilidade de acordo. Isso porque o Corinthians entende que o Cássio é um ídolo, e não vai envolvê-lo numa troca. Nem se o Cássio forçasse a barra, poderia haver negociação. Então, o Luan pode até virar reforço corintiano, desde que exista um acordo entre o Corinthians e o Grêmio, em relação a nomes trocados. O Thiago Neves do Cruzeiro e o Cássio do Atlético, já estiveram na pauta do Corinthians. Mas isso acabou a partir do momento em que Thiago Nunes foi contratado. O novo técnico alvinegro, entende que os dois jogam pouco dentro de campo, por um enorme problema que eles costumam causar, fora das quatro linhas. Então são nomes riscados do mapa alvinegro, para 2020. Para fechar, quero te falar da busca do Corinthians por um atacante de velocidade que atue pelo lado do campo. O nome do Marcelo Cirino, que pertence ao Atlético Paranaense, era um nome pretendido pelo Corinthians antes mesmo da chegada do Thiago Nunes. O Thiago referendou, confirmou o interesse, porém o Marcelo Cirino tem uma negociação avançada com o time da China. Se o martelo for batido lá, ele não vai poder jogar no Corinthians, clube para o qual ele torcia na infância. Cirino, inclusive, é bem fanático pelo timão. Até por isso, outros dois nomes estão sendo trabalhados nesse momento, no Parque São Jorge. Primeiro deles, Pedro Rocha, atacante que pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, e está emprestado ao Cruzeiro. Faz uma temporada bem ruim, como todo o time. Na temporada ele tem 30 jogos e apenas 4 gols, com um detalhe importante, custo do Pedro Rocha é dos mais altos. Ele ganha 1 milhão de reais por mês. Cruzeiro ainda precisou bancar o empréstimo dele junto ao clube russo. Não dá pra imaginar que o Corinthians vai ser capaz de pagar os 12 milhões de euros que o Spartak gastou em 2017 para contratá-lo do Grêmio. Então a única alternativa seria mediante empréstimo, mas ficaria salgado ter o Pedro Rocha na folha salarial do timão. O outro velocista indicado pelo Thiago Nunes é Tyson, que jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Ele tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até junho de 2021, e vive sua fase mais artilheira desde que foi contratado pelo clube ucraniano. Nesse domingo, inclusive, no empate do Shakhtar, ele marcou o gol do 1x1. Já são 7 em menos de um semestre, e a temporada mais artilheira dele pelo Shakhtar foi de 9 gols. Ou seja, se ele marcasse mais 3 gols daqui até junho, quando acaba a temporada na Ucrânia, ele viveria em 2019 e 2020 sua temporada mais artilheira. Dos negócios mais complicados, até porque o Shakhtar costuma dificultar a saída de seus atletas, e o Tyson hoje é um titular absoluto. Você pode estar se perguntando sobre o Luan, que pertence ao Atlético Mineiro e quase foi parar no Corinthians nessa temporada. Era outro nome que agradava a diretoria, mas que não faz parte dos planos do Thiago Nunes. Bom pessoal, são esses os nomes que eu consegui apurar, daqueles que interessam ao Timão para 2020. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião sobre os jogadores que eu falei, para dizer se você gostaria de ver algum outro jogador contratado no Corinthians, além de sugerir vídeos. Sempre bem legal quando a gente recebe sugestão de vídeo de vocês, e na medida do possível a gente sempre tenta atender, beleza? A gente se vê numa próxima, até!